Essa semana aconteceu a final do Campeonato Mundial da PBR, que é como se fosse a Copa do Mundo dos Rodeios. E para a nossa alegria, um brasileiro foi o campeão mundial, trazendo esse título novamente para o Brasil e faturando mais de um milhão de dólares. A sua montaria final foi impressionante, você vai ver. Mas o que mais chamou a atenção é que ele praticamente acabou de sair do Brasil e já rapelou tudo dos americanos. Há um ano atrás, um dos maiores nomes do rodeio regional deixou o Brasil em busca de uma carreira internacional. Eu estou falando do Rafael de Brito. Aos 29 anos na época, Rafael, que era morador de Potirendaba, interior de São Paulo, queria ir em busca do sonho de competir na PBR, a principal liga de montarias em touros do mundo. Rafael desembarcou em Dallas, no estado do Texas, e deu algumas entrevistas. Na ocasião, ele contou que muitas pessoas sempre pediam para ele ir aos Estados Unidos, mas sempre batia aquela insegurança. Até que naquele momento se sentiu preparado e decidiu se dedicar pela carreira internacional. Com dezenas de títulos na bagagem, 11 motos, 3 carros, uma caminhonete e inúmeros prêmios em dinheiro. A única dificuldade de Rafael é a língua americana, porque de montaria ele entende muito bem. Porém, ele conta com padrinhos um tanto quanto preparados, digamos, uns dos melhores do mundo. Ele está acompanhado do brasileiro naturalizado americano Ted Wade Flora, campeão em barretos. E também do bicampeão mundial de montaria em touros e maior recordista da PBR, José Vitor Leme. A humildade e foco do garoto simples, de apenas 1,67m de altura, transformou em apenas um ano um sonho em realidade. Enquanto todos esperavam que José Vitor Leme iria ser tricampeão mundial, Rafael José de Brito foi muito bem, e conseguiu sagrar-se campeão mundial da PBR pela primeira vez nesse domingo. E não foi fácil. Até domingo passado, quando ele venceu o terceiro round, o peão brasileiro encontrava-se apenas na nona posição. Rafael José de Brito venceu o terceiro round com 90,5 pontos, registrando sua primeira nota acima dos 90 pontos na PBR americana, saltando para a sétima colocação. Rafael então fez história nos 30 anos da PBR e levou a inédita tríplice-coroa, campeão mundial, campeão da final e rock of the year. Além, claro, do bônus de 1 milhão de dólares. E foi essa a montaria da final que, junto com as outras da competição, deram a ele todos esses prêmios. Realmente impressionante a trajetória desse peão e sua grande vitória. E para quem não entende muito sobre isso, saiba que esse é realmente um título muito importante. Criada em 1992 nos Estados Unidos, a PBR é a principal liga de montaria em touros em todo o mundo, com campeonatos realizados nos Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, Nova Zelândia, Austrália e China. O maior campeonato dessa modalidade é o Mundial da Categoria, cuja final reúne atletas de todos os países onde há torneios da PBR. No Brasil, a liga está presente desde 2006, promovendo o maior campeonato da modalidade em arenas dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. Suas principais etapas são realizadas dentro de grandes festas do peão e rodeios, já que esse esporte está inserido dentro da cultura sertaneja em nosso país. O valor das premiações em torneios realizados em todo o mundo é de mais de 18 milhões de dólares, ou seja, quase 100 milhões de reais. A liga possui mil competidores registrados nos países onde há PBR. Se você chegou até aqui porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, é de graça pra você, mas ajuda muito a gente. E deixa aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!